Bom dia, turma. O bullying é um ato de agressão e não é aceito por ninguém. Presta atenção aqui. João, seu negro feio. Eita, vou dizer a professora. Professora, professora, Felipe bateu em João e xingou ele. Felipe, deixe de preconceito. João, não ligue para isso. Vamos à direção da escola. Professora, eu não fiz nada. Foi o Felipe. Eita, Felipe, tá ferrado. Eita, turma, será que Felipe vai ser suspenso? Diretora, Felipe praticou o bullying outra vez com o João, viu? Chame eles dois aqui. Oi, diretora. A professora mandou eu vir aqui. Felipe, como você pode denegrir a imagem do seu colega dessa forma? Desculpa, diretora. Não foi por mal. Eu só estava brincando. A partir de hoje, tenha mais respeito com o ser humano e peça perdão a João, certo? Tá bom, então. Eu peço. Diretora, não fiz nada. Foi Felipe que me bateu e me xingou. Essa prática é destrutiva e mancha a sua personalidade. Pronto, já que o João chegou, Felipe, peça perdão a ele. Me perdoe, João. Não irei praticar bullying com você e nem ninguém. Tá certo, Felipe. Mas, por favor, não que eu chegue mais comigo e nem ninguém, tá? Tá certo, João. Não farei mais isso. Vamos ser amigos de novo e brincar no recreio, tá bom? Tá certo. Agora vamos para a sala de aula. Tchau. 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 Tchau.